Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e Cia! Hoje estou aqui como prometido para fazer aulas de eletrônica, de inversor de tensão e aqui eu quero apresentar a vocês, fazer na verdade um teste de um inversor que eu consegui finalizar finalmente, eu estou com um monte de inversor aqui do pessoal e eu agora estou conseguindo um tempinho antes de tirar minhas férias para poder ir liberando esse material, senão o pessoal daqui a pouco vai começar a puxar a minha orelha. Eu estou com esse inversor aqui que é um grid tie, ele é com limiter, tem um limitador e tal e ele estava todo em curto, inclusive fiz até um outro vídeo anterior sobre ele e hoje eu quero fazer o teste dele aqui funcionando na bancada, trocamos aqui alguns MOSFETs, alguns diodos, ele estava realmente totalmente em curto, tá? E com as técnicas aí que eu ensino o pessoal do nosso curso aí de inversor eu consegui fazer o reparo aí, gravei aulas aqui para a turma, né? Eu sempre aproveito esse material todo para gravar, já estamos aí com mais de 35 ou 38 modelos diferentes gravado aqui nas nossas videoaulas lá do curso, né? Então assim, vai ter o maior número de modelos possível com o maior número de defeitos possíveis, legal? Vou posicionar a câmera aqui para a gente poder ligar ele e ver ele injetando na rede, ver quantos watts ele está gerando, bem interessante essa aula aí para você, então vamos lá! Beleza? Então pessoal, olha, está aqui o inversor, esse aqui é todo o circuito que eu tive que desmontar, ele veio montado nessa base aqui que é o dissipador de calor dele, legal? que vem com essa carcaça aqui, que vem com a frente que dá o acabamento e ele está todo interligado aqui, tá? Aqui é a entrada que nós vamos conectar a rede daqui a pouco e eu coloquei aqui na entrada dos painéis, olha, observe, eu coloquei a minha fonte, a minha fonte vai servir de painel solar, tá? Isso não serve, não funciona, então nós vamos ver que funciona porque trata-se de corrente contínua, tá? Então, todo teste que eu faço aqui, eu utilizo essa fonte de 5A e corrente contínua é corrente contínua, legal? Então, o que eu vou fazer aqui agora para a gente poder não fazer um vídeo muito longo é interligar a tomada 127V na entrada AC dele aqui, deixa eu ajeitar e ele já vai iniciar todo o seu trabalho. pronto, ele já deu sinal, olha um barulhinho aí que ele está fazendo e aí, olha, eu consigo ver ele aqui já em plena atividade, deixa eu desligar essa luz aqui para ver se eu tenho mais claridade e ele já está aí em plena atividade então, se vocês olharem aqui, não sei se vocês estão com uma visão legal 118.4.3V, isso aqui é a corrente alternada, legal? na corrente contínua, que seria aqui o painel solar eu estou com pouca luz, mas a gente vai conseguir enxergar isso daí eu estou com 0V porque o meu painel está desligado e representando o meu painel eu tenho lá a fonte legal? vamos focar aqui então então, nesse momento, 0W, rede elétrica, 118V, o inversor está operacional ele está sincronizado, a rede da companhia elétrica, que vai lá, olha, não reparem lá, minha tomadinha está conectado aqui, ele está com um LED azulzinho ali, aceso e o que foi trocado? olha, foi trocado um diodo duplo que estava totalmente em curto e eu troquei cinco mosfets que estavam também todos em curto provavelmente esse curto foi aqui na saída foi causado aqui na saída e queimou a etapa final e eu troquei esses mosfets ali olha, observe que eu ainda não parafusei ainda não parafusei ele está totalmente desmontado fora da carcaça dele porque eu estou elaborando alguns testes aqui depois eu vou prender fixar, botar ele no dissipador e deixar ele algumas horas testando isso é muito importante, tá? é muito importante que quando você faça o reparo no equipamento você deixe ele algumas horas testando legal? e agora então eu vou ligar a fonte então está 0, olha, está 0 aí ainda então eu vou ligar a fonte ligou, está com 30V vai começar a injetar aqui agora e aí ele começa a injetar na rede deixa eu pegar uma imagem melhor está aí, olha, 117 watts lá em cima eu estou com 5A está gerando toda a potência da fonte 5A com quase 30V está aí e aqui 118 watts é o que está agora injetando na rede é o que a fonte me proporciona, tá? a fonte só me proporciona 120 watts no máximo então está entrando 28, 27 variando a tensão da fonte que no caso aqui está representando o painel 120V estabilizou um pouco mais a tensão da corrente alternada contínua painéis alternada rede elétrica e aqui a minha potência eu consigo ir monitorando eu não posso ficar muito tempo porque os MOSFETs não estão com o dissipador no lugar não está com a dissipação no lugar então eu não vou ficar aqui muito tempo eu vou fechar e deixar ele aqui por alguns minutos bem interessante ficou muito legal beleza, gente? você que está interessado em fazer esses reparos vocês podem estar vindo aí se matriculando no curso na descrição aí tem um link para vocês poderem também aí estar ganhando esse dinheirinho aí fazendo manutenção o que mais tem hoje é inversor parado aí tá bom, gente? beleza aí, pessoal? olha você que está interessado em fazer o curso aí de conserto e montagem de inversor de tensão está navegando aí vendo o nosso conteúdo aqui no YouTube você simplesmente vai aqui na descrição e clica no link aí que vai estar apontando para onde você vai precisar se você tiver no celular pode procurar também aqui no primeiro comentário aí você clicando vai ser direcionado direto para a página aí onde tem todas as informações do curso apresentação os valores forma de pagamento parcelamento toda a grade curricular todo o conteúdo tudo que você vai ter dentro do curso e em seguida vai clicar lógico aqui para fazer a matrícula agora clicou em fazer a matrícula já vai cair aqui na Hotmart vai preencher o seu nome vai deixar seu e-mail vai escolher a forma de pagamento cartão de crédito quantas vezes você quer olha 12 vezes de 29 você vai pagar 29 por mês para fazer o curso é uma promoção muito especial clicou em comprar daí a 2 minutos no máximo você já recebe o login e senha para poder estar fazendo as aulas aí e ser um especialista em inversor de tensão e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal O que é isso?